Quase 60% do nosso planeta foi consumido pelos invasores. Contra todo o mal conjurado do inferno, toda a perversidade produzida pela humanidade, nós enviaremos a eles. Só você. Estou identificado. O que você está intervindo agora é maior. O que você está intervindo agora é maior. O que você está intervindo agora é maior. Você está intervindo. O que você está intervindo agora é maior. E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí